E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers Eu vou jogar agora a Fórmula 1 de 2016 aqui na Red Globo Vamos lá então, vamos aqui no modo corrida rápida Eu vou jogar na Austrália E a equipe, deixa eu ver cara, tem várias equipes aqui legais Agora eu fiquei na dúvida agora galera Renault, eu gosto da Renault Eu gosto da McLaren Manor, também Reis, não Mercedes Williams Acho que eu vou com na Williams Williams, Williams, vamos na Williams Eu vou jogar com o Felipe Marza Vamos dar uma olhada aqui em preferências Vamos botar o clima aqui galera Limpo né, limpo, deixa eu ver O horário da sessão, vou colocar aqui pôr do sol Pra ficar um clima bem bacana Vamos lá então Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa o teu like, deixa também o teu comentário Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Vamos lá Vamos lá Fórmula 1 2016, na Globo Lá vamos nós para mais emoção a toda velocidade que existe em um grande prêmio Bora Temos as condições ideais para uma grande corrida Show, show Estamos ansiosos para começar Eu também Bora Hoje a corrida é no estado de Victoria Os pilotos terão dezesseis curvas e cinco vírgula três quilômetros para percorrer A uma velocidade de volta média de cento e noventa e três quilômetros por hora A possibilidade com as barreiras tornam os acidentes quase inevitáveis E a história recente mostra que o Safety Car é sempre uma possibilidade Caraca mano Eu mal posso esperar para começarmos Beleza, vambora, vambora Vambora Eu também mal posso esperar para começar, que você fala demais Vambora Eu estou em sexto lugar já E foi dada a largada A meta aqui é chegar em primeiro lugar Já comecei em uma boa posição né Em sexto lugar tá bom Vamos lá Não estou jogando com o auxílio de frenagem, né Aquela linha que fica na pista Para você frear na hora certa Não estou usando mais Agora para eu, assim, me acostumar a jogar sem aquelas linhas que fica na pista Vai ser difícil Mas vamos lá É só se ligar nas curvas Tá vendo Ó Agora pronto Olha só que merda mano Olha só que bosta Ah Não Cara Não 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 Vou recuperar minha posição aqui na marra mano Jogar sem aquelas linhas é um vício, né Você se acostuma Mas vamos lá Vamos jogar Agora de sexto lugar eu estou em décimo lugar Décimo Rosberg fazendo aí a volta mais rápida Agora estou em nono Ai Quase que eu bato em Raikinen Quase que eu bato Neely, cara Nono lugar Raikinen logo lá na frente E eu tomando aqui um cuidado aqui nas curvas Porra nenhuma Estou jogando igual um maluco Os caras estão ficando longe já mano O Alonso está querendo Me ultrapassar Mas eu tenho que ganhar tempo aqui nas curvas É nas curvas Fazer as curvas rápidas Para poder chegar agora lá na frente Eu acho que eu não chego mais Ae, beleza Ae, beleza Muito bom Muito bom Vamos lá Vamos lá que dá para chegar Dá para chegar Tranquilo Vamos lá que dá para chegar Fazendo merda de... Sempre aquela curva, cara É sempre É sempre ali que eu... Na moral Que droga, velho Beleza Agora eu vou sol... Vou abrir asa Vou abrir asa Eu já ia falar, vou soltar asa Vou soltar asa Vou soltar asa Vou soltar asa, rapaz Vou abrir asa Vou soltar asa Vou soltar asa Hehehe É muito burro, cara É muito burro Tá aí o Rookberg Em sexto lugar Eu estou provavelmente em sétimo lugar Estou jogando com o Felipe Massa Rookberg Eu vou te engolir, Rookberg Você será o próximo Vou parar de ficar falando Senão eu vou acabar... Fazendo merda aqui Ah, sétimo lugar, né, irmão? Terceira... Que? Essa é a última volta? Ah... Fala sério, velho Não dá nem tempo de eu chegar lá no início Fala sério, mano Terceira e última volta Ó... Tem um cara que está na minha cola aqui já É sempre essa curva que eu vacilo, mano É sempre essa curva É sempre Não tem jeito, mano Não tem jeito Não tem jeito, mano Vamos lá Ah... Pelo menos eu não estou em último lugar, né? Hamilton, a volta mais rápida Vencedor da corrida é o Nicholas Bag Segue E eu vou chegando em sétimo lugar Tá, da próxima vez eu vou me esforçar Eu joguei muito mal, não é verdade? Então é mais uma vitória fantástica das flechas de prata Eu me pergunto, Anthony Davidson Como os vencedores se destacaram da concorrência Acho que as condições favoreceram o carro hoje Né? E eu também jogando mal pra caramba Eu favoreci Os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre É uma vitória merecida Então é a merecida Não quero ver Beleza, beleza Beleza, beleza Terminei em sétimo lugar Então é aquela coisa, galera Esqueci até o que eu ia falar aqui É assim Pra gente Pra você chegar em primeiro lugar No jogo de Fórmula 1 Você tem que Jogar aí umas 5 voltas Ou mais 3 voltas É difícil você chegar em primeiro lugar Eu tô dando essa desculpa Porque eu perdi Eu tô dando essa desculpa Pra vocês Ou o volante que tava Frouxo Não tava Mas enfim Obrigado a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixa teu like, teu comentário E até a próxima Aqui no canal do Luan Game Valeu amigos da Rede Globo A gente volta na próxima Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal